Continua internado o garoto de 6 anos atingido por uma bala perdida em Cariacica. O menino fraturou o fêmur e teve que passar por uma cirurgia. O estado de saúde dele é considerado estável. A previsão é de que tem alta médica ainda essa semana. O menino foi baleado ao sair de uma padaria com o pai. Ele foi socorrido por policiais militares que passavam pelo local. O alvo dos criminosos seria um adolescente de 16 anos que também foi baleado e socorrido. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.